Música A minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. Música 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 Chegou a hora Sexta-feira de tarde É hora de jogar a nave no chão E eu vou mostrar aqui Antes de colocar a roda Como que ficou a capinha de pinça instalada Quem tá no close também A gente deu uma ideia lá Já mostrou certinho pra galera fazendo Pinturinha Invernizado de preto Invernizado de verniz fosco Pintura Todos os parafusos em allen de inox A gente tira com esse parafusinho Que vem de plástico E pinta a pinça também da cor Então ela fica Tipo uma extensão da pinça Não fica só aquela capa Pendurada que dá pra ver Ela ficou top, perfeita E detalhe Não é colada, ela é fixa Com dois alenzinhos de inox A gente fura o suporte Do freio, faz rosca Coloca o alenzinho Se precisar tirar, solta os dois alenzinhos aqui Tira ela fora Tá original de novo Só o gold Top hein Vamos ver que a roda é meu lugar Vai Quem precisar, quiser alguma coisa específica Dá ideia, a gente conversa no direct do Instagram A gente faz e manda Manda os furinhos Aí você tem que furar aí no seu carro, né O freio e fazer rosca Com o macho Beleza? Tá aí Olha lá Então vamos lavar o carro agora Vai dar aquele talento pra eu tirar o pneu Aí vocês vão ver que louco que fica Mas vamos pôr no chão agora, né Pra gente Vamos fazer aquela famosa take sem cortes Hoje vai rolar uma posta Hoje sai sangue aqui Até o Dan Lelys vai fazer a posta hoje Então Ele já tá ali, ó Falou que vai compor Soltou a música da lamba essa semana Semana que vem vai ser a música do Corolla Participação especial Dan Lelys no canal da Low Femme, ó Quem acha, fi? Quem como que é teu nome, mano? Gabriel Gabriel A gente faz 043 O que que você acha que ele me parece, Dan Lelys? Olha lá Deixa nos comentários aí Foi pro chão Cestou, cara Cestou Cestou Falando que vocês roubem o meu palpite A gente ora na traseira e a gente mora em três dedos a traseira Ué, mãe, como assim? Tá Não Você conseguiu fazer isso? Você entendeu o que ele falou, né? Gente na dianteira E três na traseira Não, não A gente mora na traseira e três dedos na traseira É Mas qual é o que que você vai querer na traseira? Na sua, é... Três dedos na sua Você tá abusado, né? Você tá abusado, né? Pera, pera Corre, Rodô, corre Corre, Rodô, corre Faz a flexão Vai Vai Ai, eu não sei o que ele já vai ter um pouco de carro Tô ouvindo que eu vou apostar na mesa, amor Qual é o que você acha que fica aqui no zero aí? Ó, começou a gente nem a mãe Um dedo Quase um dedo de dianteira Prendendo e meio traseira Tá baixo? Assim, né? Rapaz Três, três dedos na traseira e meio Vamos ver a dianteira Ih, ninguém ganhou Parou Nem esse tipo da roda Deu quase a gente roda Eu falei que tem que fazer? Ó Baixou bem É, dois dedos dentro Só que é o seguinte Aqui a gente gostou tudo A capa de roda forçou até pra dentro Eu tenho que fazer os ajustes aqui Mas a capa de pinça ficou maravilhosa, hein? Olha isso, mano Isso é louco Não dá pra ver aqui Tá apertado, cara Mano A galera vai ver com detalhes, não Não, tá que colocar tampinha E tiver lavado, vai ficar um espetáculo Olha esse capo Meu Deus Eu tenho certeza que o Maicon vai querer fazer um amortecedor sob medida pra descer mais um gole Olha essa preta Ainda bem que tem recurso Mano, eu tenho que ter uma capinha dessas no meu carro, mano, onde que eu encontro? Lavar o pêmer de custo Parou que você arrasou 35 ou no site que está aparecendo aqui na sua tela Esses caras estão marqueteiros demais Pô, daqui a pouco vai começar a vender tecpites, colchão com lima Mano Tá É o seguinte Lavar? Antes de fazer alguma coisa aqui, vai ter que mexer com essa capa de roda que tá tudo pecando Fazer um ajuste aqui A gente já volta assim, ó Fazer um ajuste aqui, vai ter que mexer com essa capa de roda que tá tudo pecando Fazer um ajuste aqui, vai ter que mexer com essa capa de roda que tá tudo pecando Fazer um ajuste aqui, vai ter que mexer com essa capa de roda que tá tudo pecando Fazer um ajuste aqui, vai ter que mexer com essa capa de roda que tá tudo pecando Finalizando aqui, galera, mais esse projeto que ficou sensacional Já tá do jeito que a gente gosta, prontinho, limpinho, pretinho no pneu Vou mostrar pra vocês aqui a altura que ele fica, ó Todo alto Vou colocar aqui na altura 3 Ó, todo alto aqui Lembrando que é o sistema de sensor de posição Então, ó, se eu colocar na altura 2 Ele desce já, corrige sozinho Se entrar pessoa dentro do carro, ele já corrige o peso também Então, a altura 1 Pra rodar baixinho E altura 0 Ficou top Roda 0,20 A gente colocou também nele As capas de pinça, vocês viram aí as takes Ficou impecável A instalação, a cor Tudo ficou sensacional Eu quero mostrar também pra vocês agora o porta-mala Como que ficou, mano Esse é mais um daqueles cleanzinho ali e tal Com o LED Vem, vamos mostrar aqui Ó Iluminação Foi deixada a iluminação original aqui de cima E feito o efeito de iluminação Que é essa parte de vermelho aqui E aqui, ó Bloquinho de ar lá no meio aparecendo Big tank Que é um tanque um pouco maior que o normal Porque o carro é pesado Então a gente já optou por colocar esse cilindro E não falta ar pra subir todo ele Sub da Bravox Já montadinho Eu vou mostrar também aqui, galera Uma coisa que eu gosto de mostrar pra vocês Que isso aqui funciona É caixa E também você consegue usar o step do carro Normal, ó Você ergue aqui E tira a caixa Vou mostrar na prática aqui, ó Ó Tira os conectores Já era, ó Tira a caixa do carro Tem acesso ao pneu Normal, triângulo, macaco Tudo aqui, ó Beleza? E pra pôr também é facinho Ó Ah, e a caixa Vocês viram aí também a construção dela Caixinha do tadinho e tal Ó Coloca o conector E põe no lugar Tudo se encaixa Aí, ó Top montado Finalizado O som ficou top Colocar um Somzinho lá Vamos, vamos Ó, deu uma partidinha no carro Vamos colocar aqui Uma música Pra rolar, ó Ó, o grave ficou Sensacional, velho A gente usou também Um amplificador da Stetson de 1200 Então, meu Vem com força mesmo Ó a telha Nossa senhora Eu não sei se no vídeo aí Dá pra perceber Mas tá tremendo Tem um telhado aqui, ó Top mais Isso aqui então Quando fecha o porta-malas do carro Nossa Vamos ver se Não sei no vídeo Mas aqui dentro do barracão Faz entropelho danado Vou baixar aqui Esse aí foi o porta-malas, galera Com detalhes aí pra vocês Depois de pronto Como que funciona Se precisar tirar É bem tranquilo Todos os carros Que a gente monta Que tem sub Fundo falso Assim A gente usa O step normal No lugar original O único carro Eu acho que saiu sem o step Foi o Peugeot do Marlon Porque a gente usou Todo o espaço Era muita coisa Que tinha que pôr E ele tem uma carretinha Que ele colocou com aro 20 Que ele ainda leva o step E as bagagens na carretinha Então, ou seja Ele não sai também Desprevenido Então Esse porta-malas Que a gente monta Mantém o padrão De segurança ali De macaco Chave de roda Tudo Beleza O bloquinho aqui Nós fizemos A nossa marca A nossa plaquinha Já tá colocada nele também Ficou sensacional Já era Ficou impecável Cilindro A pintura E a pintura foi feita Com verniz fosco Então não foi só pintado De uma tintinha fosca Ali Sem proteção Então o verniz Ele protege bastante Opa Já vai É que eu quero Quase que eu devolvi a moto Agarrou Olha ele Esse cara vai olhando Vai andar de ré Não dá seta Então mano É o seguinte A pintura lá também Foi top Nós fizemos as capas De pinça Na mesma cor do cilindro O mesmo preto Com verniz fosco Pra ficar um padrãozinho Não chamou muita atenção Ficou parecendo Com o original do carro Esse aí foi o porta-malas Tá Finalizado Eu acho que é isso Os detalhes O resto vocês vão ver aí Nas takes Mostra que o Rodolfinho Vai colocar pra vocês Eu vou ficando por aqui Já se inscreve aqui no canal Faça parte dessa família Dá uma força aí 80% das pessoas que assistem Não são inscritas Então Vem com nós Faça parte Escreve aqui Porque todo dia tem vídeo Só projeto top Aqui também No primeiro link da descrição Tem o nosso Close Friends Do Instagram É só clicar no link Que já direciona você pra lá R$9,90 por mês Você vai fazer parte Do nosso Close Tendo conteúdos exclusivos E concorrer a prêmios Que nós vamos soltar aqui Todo mês Mas Assim que atingir O número de pessoas necessárias A gente vai sortear Um kit ar montado aí No seu carro Então Pode ser você O ganhador É só acessar aqui Vem fazer parte com a gente Pra você que precisa de peça Pra especial ar Aqui na tela Tá O nosso site É a nossa loja online É só entrar lá E fazer a sua compra Demorou? Muito obrigado Por assistir a gente Até aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau